Coelhinho Engraçadinho Olha só, você é lindo demais! Oh, Bino! Eu tenho uma grande surpresa pra você! Peraí, não olha não, tá? Tá quase pronta! Perfeito! Não, não, ainda não, Bino! Primeiro, preciso esconder esta surpresa em algum lugar muito especial! Espera um minutinho, ainda falta uma coisa! Já sei! Fique aí onde você está, Bino! Eu só vou demorar um minutinho! Cadê? Aqui está! Que fofinho! Agora eu vou esconder sua surpresa e depois você vai poder procurá-la! Oh, de onde eu posso esconder este lindo ovo? Uma torre! É isso! É o lugar perfeito pra esconder a surpresinha do Bino! Ah! Olá, senhora dragão! Meu nome é Tube e eu estou procurando o melhor lugar pra esconder o ovinho do Bino! Ah! Um carrinho de bebê! Posso esconder o ovo aqui? Por favor! Posso? Muito obrigado! Oh! Desculpe, Dragão Neném! Tente com isto aqui! Pega! Eu vou encontrar o melhor lugar! A gente se vê, senhora dragão! A Casa dos Três Ursos! Oi, tem alguém em casa? Tudo bem, é um ótimo lugar pra esconder um ovo Olá, eu sou o Tupi e eu acho que vocês têm um ótimo lugar pra esconder um ovo Opa, espera aí Eu acho que eu vou encontrar um lugar melhor Já sei, eu acho que o Binho nunca vai ter a ideia de procurar um ovo num buraco de esquilo É uma ideia ótima Eu tenho certeza de que eu sou o melhor escolho de ovos do mundo Epa, esse ovo não é pra você não Opa, esse ovo é pro Binho Desculpe, eu acho que houve um mal entendido Senhor esquilo, você pode me devolver o ovinho do Binho? Então tudo bem Tchau, tchau esquilo A gente se vê Muito obrigado senhor esquilo, bom dia pra você, tá? Deve ter algum lugar pra esconder o ovo aqui na floresta Isso, recipiente pra sabonete Aqui está o ovinho Ai, desculpe, desculpe senhor elefante Aqui está seu sabonete Eu acho que eu já sei onde eu posso esconder o ovo do Binho Eu não sei porque eu não pensei nisso antes Ótimo Um Binho nunca, 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 jamais vai achar o ovo aqui Ô Binho Ô Binho Binho Cadê ele? O senhor Remendos está aqui O livro e os óculos também É isso aí Uma mensagem Oh, é do Binho Ele saiu pra procurar o ovo Binho, Binho Cadê você? Binho ainda não chegou Talvez ele demore um pouco Porque eu escondi o ovo num lugar muito, 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 muito bom O que é que está havendo? Binho Você estava escondido no ovo Você é um coelhinho muito bonito Binho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri